Música Beleza Bom, vou começar falando o seu nome, né? É, José Benedito Machado José Benedito Machado Conhecido como? É, Nick Lauda Nick Lauda, por quê? Porque é motorista da Projetura, eu corria bastante Então você não respeitava os limites de velocidade? Não, respeitava, respeitava, mas eu corria bem Porque você andava no limite, então Você nasceu onde, José Benedito? Monteiro Lobato Monteiro Lobato, São Paulo Pode falar a data, não? Pode falar Não, você que fala, eu não sei Ah, tá, 7 de setembro de 46 7 de setembro de 46 Ô José Benedito, você morou na roça há alguns períodos da sua vida, né? Até 24 anos eu moro na roça, depois eu casei e fui pra cidade Até 24 anos eu moro na roça? É, eu moro na roça eu fazia de tudo Fazia de tudo lá? Fazia de tudo lá O pai e a mãe faziam o quê na roça? Trabalhava na roça, né? É É, a carpi, eu plantava milho, feijão Mas a terra era sua? Não, não, era do fazendeiro, né? Era sempre dos outros? Não, era fazendeiro, não, ele tomava conta, né? Meu pai tomava conta Aham, seu pai tomava conta sempre? Tomava conta, é Você contou pra mim que você morou em casa de pau a pique já? Morei em casa de pau a pique E você viu construir? Vi, eu ajudei a construir É? É Conta pro teto de telhado de sapé, né? Sapé, é Fazia, põe aqueles caibos, né? Aham E fazia caibos de calipre, aqueles caibos redondos Ah, já era calipre, já tinha calipre, né? É, calipre Goiabeira? Goiabeira, mas nessas goiabas não é Ah, é uma que chama goiabeira, mas É, é uma madeira boa, pai, nossa senhora Eu já ouvi falar dessa aí Legal E, 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 e A ripa de pinheiro A ripa de pinheiro A ripa vocês faziam de pinheiro? É, aquelas torronas se cortavam na serra, né? Aham E aí fazia aquelas ripas E fazia punha ripa e fazia por sapé Como, como que você chamava aquele jeito de serrar, aquela ferramenta? Traçador, não? Traçador, isso mesmo, traçador Aham A gente sabe também, traçador É Não, eu quero confirmar, né? Porque às vezes cada lugar chama de um nome, né? Olha, foi um estaleiro assim, ó A madeira vinha em cima, né? E um embaixo, outro em cima E puxava assim Aham Essa largura assim, grande, o traçador Puxava, cortava Cortava a tábua, a ripa Só não saia aparelhada, né? É, não, saia bem aparelhada, não Saia grosseira, né? É, fazia E quando você morou em casa de Paua Pique Tinha banheiro essa casa, ou não tinha? Tinha banheiro assim, normal, né? Banheiro no chão, né? No chão, mas dentro da casa ou fora? Dentro da casa No mesmo telhado da casa? É, no mesmo telhado da casa Mas e aí, não tinha esgoto? Tem esgoto Ah, o pai fez? É um cano assim de plástico, né? Ah, já tinha cano de plástico? O cano era de plástico Não, era manilha de barro Manilha de barro e outro E põe aquela, aquele da flor assim Bem, coqueiro Não é coqueiro não, é outro nome Que te dá flor? Baúba Baúba? Baúba, é E o cano era de baúba? É, baúba, é Baúba é grossa assim, ó E aí, baúba é furado por dentro É furado por dentro Aí já passava por dentro ali E é lá no esgoto, aí embaixo Mas então não era de manilha de barro? Não, não era de manilha de barro Era de manilha também Podia fazer de manilha, podia fazer assim Mas eles faziam cano com em baúba Em baúba, é E como que emendavam uma em baúba na outra? A emenda é fácil Então me explica aí É, aí ó, assim ó Aí assim, aí Dá pra entrar um na boca do outro até que você vê Ah, um entrava na boca Um mais fino Um mais fino, outro mais grosso É que nem cano, que nem cano Um mais fino, outro mais grosso, tá É, encaixava na outra e levava Lá embaixo, lá longe Tá, pra sair bem longe Mas papel higiênico vocês usavam ou não? Você não lembra? Jornal, não Não tinha jornal, né? Não, não, isso aí eu não lembro, viu Não, tinha banheiro normal, né Só que banheiro é Sei Com uma lata em cima assim, né E fervia água no fogão Pra tomar banho E a água caiu Mesmo quando choveu, né Aham Uma lata assim, furava a latinha Meio furadinha, né E fazia que choveu E o sabão que vocês usavam, o que que era? O sabão eles faziam, né Fazia? Até hoje a gente faz Sabão de... É óleo, né Óleo assim Óleo e põe aquela... Soda, né Soda Soda Até hoje eu faço Ah, você faz? Faço, é hoje Mas a mãe fazia assim também, com soda? Com cinza, não Ela fazia com cinza? Com cinza, é com cinza Agora nós faz sem cinza Você faz sem cinza, né É, que demora mais com cinza, né Demora mais, é Você lembra se a mãe botava alguma planta na cinza ou não? Põe uma erva que tinha Não era ganchuma? Ganchuma, isso é Ganchuma é botava? É Aí ficava bom pra caramba É, como fala? É, erva de bicho Era erva de bicho? Era erva de bicho, é Tinha uma erva de bicho também que põe E o que que vocês comiam, o Zé? Nós comíamos, não é normal hoje Assim, nós matava porco Aquela lata usou de vida e gordura, né Põe a carne lá Comia carne até com café E tirava leite Tomava leite Passava bem Fazia queijo Fazia queijo, né 85 queijo por semana Levar lá pro bar do homem, né Vai ficar uns 10 só em casa Vai se levar lá pro bar Entendeu? Vai pra televisão É? Você vai pra televisão Vai pra televisão Escuta, e vocês tinham rádio lá, não? Rádio bem antiguinho, bem antigo Só rádio Mas era de pilha? Era de pilha Nesse tempo que você morou na Casa de Paulo Pico Tinha eletricidade? Não, não tinha não Não tinha eletricidade? Não, não Eu morava aqui, longe assim Como aquele murro lá era mata-virtes Nunca entrou gente no mato lá Nós fomos lá e arrumamos tudo lá Fiquei morando lá Fazer uma casa A água vinha na própria cozinha Quando dava essa estrutura assim Aquela tacora amarela Sei Que queimou por dentro Põe lá Bambu Bambu amarelo O rapaz era bom E açúcar? Vocês tinham açúcar ou vocês faziam açúcar? Não, nós tínhamos Nós comprava no armazém do homem Comprava no armazém? Açúcar, arroz, feijão Comprava no armazém Vocês comprava tudo? Comprava tudo É, porque o seu pai ganhava salário, né? Ganhava salário Mas e aí em roda da casa a mãe não plantava uma horta? Plantava, nossa, uma horta Tinha feijão, tinha milho Tinha abóbora Melancia, nossa senhora Perdia? Nossa, perdia Abóbora perdia Aham E dava o porco também, né? Aham E o mangueiro do porco é assim, ó Não dá que não dava pra fazer Era mangueiro ou era pasto? Era pasto, era um pastão grande Que cercava assim no Assim o barranco Cava no barranco, o porco subia, né? Isso E o porco ficava ali E quando eu era barranco eu fazia Itaquara, né? Itaquara assim Um pouco não passava Era bom, nossa Você brincava do que? Eu jogava bola no final de semana Jogava bola? É, jogava bola e jogava malha 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 é aquele negócio que eu conheci, vai rodando Você, aquela pista, né? Essa é Mas e assim, de criança mesmo? Eu não, assim, tinha uns 10 caras que jogavam Todo mercado, né? 15, 16 anos Aham O homem, rapaziada nova Mas durante a semana eu não brincava? Não, não, eu trabalhava, nossa, eu trabalhava segunda Trabalhava Segunda sábado Você lembra que idade você começou a trabalhar, não? Com 6 anos de idade Seis Aí meu pai, pai, comprou bicicletinha velha pra mim? Eu vou comprar bicicletinha pra você, mas só que isso aí A partir de manhã em dia você vai trabalhar com a sua mãe, lá no mar Lá na roça E eu levava água pra ela, né? Com calor, levava água pra ela E ela vinha almoçar, uma vez levar o almoço pra ela Então você vai, não vou Eu tinha 6 anos de idade, completo Aí ele comprou bicicletinha pra mim e fui trabalhar Arrumou um chapéu de praia pra você Aham Porque é calor, né? Aí comecei a trabalhar De 6 anos de idade eu não parei mais É bom, é gostoso Naqueles tempos, a roça, fazia a roça assim, né? E aqueles pezinhos de mata, assim, aqui, assim É carpia, né? É coisa leve, né? Pra criança, né? Pra criança, é E quando ficava doente? Plantava feijão, plantava feijão Feijão, plantava feijão Duas vezes, mano Feijão da seca e das águas Tá seca e das águas É, você conhece, tem as imagens, né? Ah, eu morei na roça, né? Você sabe É, mas eu confirmo porque À vez algum fala alguma coisa diferente, né? E vocês comiam algumas plantas diferentes? Tipo caruru, serralha, taioba Comia tudo isso? Comia tudo isso aí Broto de abóbora Broto de abóbora Comia Essa aqui tem uma turma Comia ali, serraia A serraia comia Comia, é E o amerdão roxo também É, amerdão roxo, isso mesmo Porque tem uma turma que come essa aí Eles falam isso aí E chamam oropronobis Ah, tá Outro chama de beldroega Ah, tá, esse aqui eu nunca comi não E o outro que fala que comia também Eu nunca comi também, não é? Broto de... Bambu De bambu E broto de banana, né? Ah, o umbigo da banana É, eu nunca comi também não É gostoso, rapaz Pimenta É? Faz o umbigo da banana Quando você lava... Eu tenho um cachorro, Leandro Minha chaga de tamanho Corta, lava Corta o umbigo dele Lava uma vez Ah, é bom, é? É gostoso É interessante o sabor Aí bota um temperinho Uma carninha, um franguinho É, um franguinho Ajuda, né? Ajuda, nossa É, é bom, né? E a escola? Você foi na escola, Zé? Eu estive na escola, é... Com sete anos eu entrei na escola Aí fiquei na escola até quarto ano só Aham Até terceiro ano Aí fui pra cidade Depois vinte e quatro anos no caseiro Vinte e três anos no caseiro Fui pra cidade Aí estudei mais um ano Eu trabalhava Faxineiro na época Sim O prefeito Alsobral Aham Aí trabalhava na prefeitura Três anos Já trabalho na prefeitura, né? Fiquei transferido daqui pra lá Sim Aí fiquei lá Três anos Daí eu tirei cargo de motorista Aí eu trabalho de motorista E eu... Fui pagando aluguel, né? Você contou pra mim Que você já viu assombração Já Pois assim, ó Meu pai morava lá no sítio Que a minha avó deu, né? Eu morava lá, né? É trinta oqueiro de terra Lá tem uma pedrona bem grande E tem uns cabritos, né? Meu pai tinha uns cabritos E tinha umas vacas A cabrinha, Vila Nova O nome da vaca Você lembra o nome? Lembro, lembro o nome Eu era criança Eu tinha imagino uns oito pra dez anos Cabrinha, Vila Nova, Vila Ema Um cavalo era passarinho O nome do cavalo Bem grandão É tipo manga larga, né? Grandão, né? Aí eu dava assim a mão Ela vinha em casa, né? Em volta da casa tinha as vacas, né? Ela vinha lamber a mão? Ou tinha sal? Não, eu dava milho assim pra ela Ah, dava milho Eu dava sal pra ela E lambia a mão Vinha assim, né? Tudo mansinho, né? E os cabritos ficavam do bairro da pedra lá, né? Aquela pedrona assim A pedra tamanho Mais que essa casa aqui A pedra em cima E embaixo tinha um salão assim, né? Que não chovia, não molhava E ela ficava lá E meu pai tinha... Como eu falo? Escaçador de Moicana Escaçador Vocês tomavam café de garapa? Tomava, né? Tomava Só que eu não gostava muito, não Não? Eu adorei Até hoje eu não gosto muito, não Até hoje eu não gosto muito, não Eu gosto de garapa, né? É porque é fraco, né? Garapa com limão, assim Eu não gosto, né? Café de garapa, não Eu não sou muito chegado, não Mas tomava, né? Bom Aí, né? Tem um ranchinho assim Nós fizemos um rancho Tem um rancho, né? E a casa assim E o rancho é meio assim Rancho grande, né? A pedra, né? Não, a pedra O carabito morava Ah, vai na pedra Tá E ficava lá E ficava lá, tudo lá, né? Bom, meu pai tinha uns cinco cachorros Cachorros grandes, pequenos, né? Caçador, não 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 era caçador Não, ele ficava lá, né? Bom, daí E os caçadores lá, né? E tinha um puleiro de galinha E as galinhas dormiam assim nos puleiros Dormiam lá Aí quando foi uma hora da manhã Meu pai ia falar assim Zezinho Zezinho Vem aqui pra você ver o lobisomem Ah pai Tem lobisomem? Tem Ele acordou você? Acordou eu, né? Tava dormindo assim, né? Ele dormiu no quarto Com a minha mãe Eu dormi no outro quarto Aí chamou lá, né? Vem aqui pra você ver Abriu a janela assim Era uma hora da manhã Veio que apareceu a janela assim Olha lá O lobisomem O lobisomem chegou lá Esparraventou todas as galinhas assim E começou a comer Lamber a garapa Deixava assim o resto de garapa, né? Deixava assim o resto de garapa, né? Deixava na vazia, né? E a garapa caia assim também Começou a lamber, né? E esse cachorro não latia? Latia o cachorro? Nós servia de cachorro, né? Mas ele não ligava não Ele não ligava? Não, não ligava Mas cachorro não mordia ele? Não, não mordia não Ele ficava com medo O cachorro ficava com medo dele, né? Ah Aí ele bebeu a garapa lá E diz a turma que ele mexia com as galinhas As galinhas se espaventava tudo, né? Encarceberia Aí ele pegava, pegava assim Umas três vezes Três vezes? É Mas que jeito que era esse lugar? Ele é um cachorro preto Dizem Que ele era uma pessoa E virava no bisome, né? Entendeu? Aí a casa da família era assim E aqui assim, né? Bem grande assim Onde era o descansador, né? Virava na mão Você sabe, né? Aí, né? Aí o pai chamou Eu vi lá Ficou por isso mesmo Umas três vezes E os cabritos Caí gritando na dor Mas ele não comeu nenhum cabrito? Nada? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vem lamber o... Só lamber a garafa Caí ali, né? E aí tem um pouco Um balde assim pequeno Ele enfiava lá Bebendo lá dentro, né? E saiu, né? Saiu E o cachorro preto, né? Pretão, bem forte Grandão mesmo, né? Saiu e foi embora A turma fala que tem os olhos vermelhos ou não? É, tem... Não, não dá pra ver, né? De noite, né? Dá pra ver mais ou menos, né? Mas é isso aí E você não teve medo? Não, não teve medo não Tava dentro de casa Tava dentro de casa Tava dentro de casa Tava dentro de casa A lua clara Deu pra ver bem, assim Uma hora da manhã, né? O pai chamou eu e mostrou pra mim E você via o bairro alguma coisa? Viu a sobração Então meu pai morava lá Nessa fazenda Nesse sitinho mesmo Lá da minha avó, né? Então ia assim Montelubato, né? Fez uma semana, né? Ia lá Fazer uma comprinha Fazer uma pagaminha Quanto a árvore pagava pro meu pai Por mês, né? Fazer pagar por semana O queijo, né? É, o queijo, né? Ah, porque ele tinha que acertar as compras dele também Isso, é E o queijo era pro fazendeiro mesmo Ah, pro fazendeiro Meu pai pagava pra ele fazer assim Por mês, por semana, eu não sei Entendi, é fazer conta lá É Aí meu pai ia lá E tinha cascapona que cobria assim Sim A capa antiga Cobria tudo assim Eu ficava debaixo da capa do meu pai Na garupa Do cavalo Você ficava debaixo da capa? É, no cavalo, né? Então meu pai vinha vindo Era meia-noite Meia-noite E meu tio, Pedro No outro cavalo Sozinho Com a capa também E chovendo uma chuvinha bem fininha assim, né? E vinha embora Ali tem um taquará E debaixo do taquará é escuro É É uma rua assim É Ficar mais assombrado É assombrado Aí pra frente do taquará Um carro tava assim, ó Assim, ó Aí meu tio chegou lá Falando com assombração, né? Só que assombração falava Mas não entendia nada, né? Aí meu pai alcançou meu tio Vem na frente, né? Aí chegou e falou assim Ô, compadre Ô, o que que você tá falando aí? Aí meu tio falou assim Não, dá um tempo aí Calma, dá um tempo aí Aí falava com assombração Assombração lá em cima do barranco Entendeu? E não olhava pro meu tio não Só ficava assim Assim, cabeça baixa Ele falava com meu tio E meu tio falava com ele Mas meu tio não entendia nada, né? Não entendia Não entendia Bom, aí a gente arrepiou Nós assim O cavalo voltou pra trás No carro do meu pai Voltava os pés assim Voltava pra trás Pra não passar lá, né? Porque o cavalo tem medo, né? O cavalo tem medo Bom Aí meu tio ficou assim Um barranco assim Um barranco de 3 metros da altura Meu tio assim Com o nosso tempo E aí meu pai chegou Ô, compadre Vamo embora Vamo embora Eu já vou já Bom, aí o cavalo chegou e foi embora E a pessoa ficou lá O assombração ficou lá É um homem assim É um homem que nem nós Mas ele tinha alguma luz, né? Não Uma aura Alguma coisa? Não, não tinha nada Ficou lá quietão Assim Sentado no barranco Mas não podia ser uma pessoa comum isso aí? Que falava Que tava bêbada Falava tudo errado? Ah, mas nem se num barranco 3 metros da altura Como é que o cara ia subir lá, né? Ah, tava num lugar inacessível assim? É, é Aí E tava claro assim Dá pra ver a pessoa lá, né? Ficar só assim Não mexia não Ficar assim só Falar com meu tio Meu tio falava com ele Só que meu tio não entendia nada do que ele falava Olha lá Aí fomos embora Fomos embora Aí meu tio Ô compadre, que ela é assombração mesmo Aí, mas é mesmo Ali era assombrada Ali é assombrada Não sei se até hoje é, né? Mas é assombrada ali Entendeu? E Sassi, você já ouviu falar? Não, Sassi nunca ouvi falar Falava, vi Aí tem outro também Tem um rapaz aqui no... O Ricardo Tem o... Tem o pau do sangue, não tem? Aham Como é que é o nome daquela vila ali? Ah Parece que é Ricardo mesmo, né? Não lembro Souza, parece que é Souza Aí meu tio tem um filho lá Tem até hoje Acho que tem até hoje Meu tio morreu, né? Aí três anos morreu Mas a filha dele Que é professora E o Joaquim que trabalha no ônus No ônus na cidade Circular Ele... Aí tem um rapaz Que era muito assim Muito teimoso E muito abusado, né? Não acreditava em nada Morava lá perto E tem o Matabuco assim E até a estrada boa, né? Tarde terra, né? E o Matabuco assim Pra o cavalo não passar Não, né? Não precisava porteiro, né? Bom, você sabe que é Matabuco, né? Sei Então... Aí tem o Matabuco E aqui tem um portãozinho assim A pessoa aí passa de a pé assim, né? Portãozinho E o Matabuco ali, né? Ele passava o carro ali, né? Que é essa pranchona, né? Aí o rapaz Morava ali perto Aí ele abusava muito Ah, que lá não tem sombração nada Eu vou lá ver Ah, rapaz Um dele foi lá Diz que ela sombração pegou aqui E jogou lá no mato lá embaixo Amanheceu lá no mato E tudo arranha... Quer dizer, arranha gata Sei Tudo cortado assim Amanheceu lá Isso aí foi verdade mesmo Só agora Não é bobo usar mais não Aí ficou... Entendeu? É assim... Corpo seco você já ouviu falar, não? Viu falar Aqui no... Aqui no mato do Max, né? Diz que tem isso aí Aham Nunca vi Mas fala, né? O que que é? O que que você ouviu falar do corpo seco? Corpo seco é o seguinte... A mãe... Não, a mãe Não presta, né? Lógico que não presta, né? Não respeita um o outro, né? Aí depois vira corpo seco Aí morre, né? Mas os dois viram corpo seco? Não, viram um só Só um? Só um Porque eu nunca ouvi falar mulher vira corpo seco Só homem Não, não, não Não, não Não, não A mulher vira bruxa, né? A mulher vira bruxa É bruxa É bruxa E ele vira corpo seco Corpo seco não faz nada pra gente não Você vai lá e você vê lá assim Mas só que... Você vê assim Dá aquele repio assim tudo Mas não faz nada pra gente não Só que você correr Ele corre atrás da gente Entendeu? No mato marco eles dizem que tem Entendeu? E a turma já viu o Jair Ele é assim É um esqueleto, né? Aham Aí chega lá E você fica meio assim Entendeu? Repia gente, sabe? Fica, nossa senhora Aí sai, sai logo Ô Zé, você tá falando de bruxa Eu vou te perguntar Você teve irmão mais novo? Você ou não? Tenho, eu tive oito irmãos, né? E quantos são mais novos? Eu sou mais velho Ah, você é mais velho? Sou mais velho Então eu queria saber como que fazia Na hora que a sua mãe ia dar luz O que que acontecia na casa? O que que você lembra disso aí? Chamava a parteira? Não, não É, chamava Tinha uma mulher vizinha, né? Que ela fazia, né? A vizinha fazia? E o que que o pai e a mãe falavam pra você Que ia acontecer? Não, não falava Nem falava Nem falava nada Nem falava nada Não falava nada Mas a mãe fazia dieta? Fazia resguardo? Fazia resguardo normal Você lembra como que era? Fazia Tinha um negócio de poder entrar no quarto? É, fazia Como que? Não, isso aí não lembro muito bem não Não lembro bem? Não lembro bem não Isso aí que ia fazer resguardo, né? Você ficava meio distante dessas histórias aí É, meio distante Então, enterrar o umbigo você lembra ou não? Não lembra? Não, não lembro também não Não, não lembro A bebida aquela Eu vi falar mas nunca vi isso aí Aquela tesoura que colocava Ah, ah sim Lembrou, né? A tesoura eu lembrei O que que era a tesoura? Conta aí A tesoura eu pegava a tesoura e cortava em umbigo E põe e enterrava lá no mato Ah, mas não era essa tesoura não Não? É aquela que colocava na parede com rosário Ah tá E era pra espantar Ah, é isso mesmo Você lembra dessa também, não? Eu lembro dessa aí É o Simpatia, né? Eles falam, né? Simpatia Simpatia, é É isso que é bom A mãe fazia então? Fazia E não tinha uma coisa Só que ela fazia, mas não falava pra gente Como é que era que não era Não falava A gente via lá, via lá Tava junto lá, via, né? Aham Porque o... Meu pai, esse é problema Eu tinha 11 anos Ah, tá Ele... Passou dois meses, arrumou o outro, né? Aham E aí ficou... Aí ficou a madrasta Mas você teve irmão? Teve 4 filhos com a minha mãe E 4 filhos com a madrasta E 8 filhos, tudo Aham Entendi E remédio assim, quando vocês ficavam doentes, faziam o quê? Ah, muito difícil Tomar remédio, muito difícil Era Dente mesmo, quando arrancava dente Um amigo, meu pai pegava e puxava o dente com um fio assim e arrancava Ah, é? Não ia em dentista, foi muito difícil ir dentista Porque tem mais nem... Na cidade tinha, né? Lógico É, mas vocês, na roça... Não, 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 não Flusão aí não tinha, né? Nada, nada Mas você falou do dente Você lembra de algum outro remédio que usava pra dente? É, punha... É... Álcool com sal, né? Álcool com sal Um bodãozinho, punha lá, né? Ou então punha gelo Gelo não tinha, né? Aqui agora a gente põe gelo, mas lá não tinha gelo, né? Você já ouviu falar de leite de taioveira? Já ouvi falar Vim falar só, mas não sei como é que é Nunca ouvi falar É... Batata doce, chá de batata doce? Já ouvi falar também Já ouvi falar Mas lá eu já punho Batata doce é pra... Inchava o rosto, né? Aham Aí põe... Como é que é? É folha Você lembra disso? Lembro, lembro Algum outro remédio que vocês faziam lá? Você lembra ou não? Pro dente? Não, pra tudo Ah, pra tudo? Qualquer coisa Ah, é difícil, né? Erva doce Vocês não ficavam doentes? Não, é difícil ficar doentes Nossa Leite, rapaz Tinha uma leite lavada assim Que era um copão assim de leite Caneca de leite com todes, sabe? Tomava... Nossa, rapaz do céu Aham Ferrava cavalo Daí tinha leitor Capava leitor Porco, entendeu? Ajudava meu pai a capar Você ajudava? Matar também? Matar também Limpar Fazia linguiça, chouriço? Fazia linguiça, chouriço, né? Nossa Hoje eu não como mais, né? Chouriço de... Porque chouriço é de carne, de sangue, né? É... Hoje eu não como mais, não Comi Mas por quê? Alguma coisa religiosa, né? Não, não É que... Não desse? Eu vi entre elesão, né? Que não é bom comer santo Ah, é? É... Então, vamos comer mais Comendo Comem Mas gostoso é mesmo Bem temperadinho, feitinho nosso É... Era salgado ou doce, chouriço, que vocês comiam? Meia-meia, né? Ah, meia-meia, fazia um pouco salgado e pouco doce É... Legal Gostoso A minha não assim... A minha é devagarça, né? Bem fraquinha Eu tomo um gole de leite assim e pronto, acaba tudo Ah, o leite acaba? É... Depois duas horas e volta de novo E aquele bálsamo? Bom também Bálsamo é bom pra isso, cara Bom, bom A babosa também é bom pra isso Já fiz isso aí já Já fez? Mas não tem cura Não... Mas a cura é você relaxar É... A ansiedade É... Não ficar nervoso, né? É, parar de ficar nervoso É... É mesmo... Ô Zé... Hoje eu sou mais calmo, eu sou mais nervoso Mais nervoso ainda? Bom, Nick Lauda, né? É... Hoje eu sou mais calmo Ô Zé, as coisas eram muito diferentes antigamente Nossa, diferentes e outras muito... Nossa, era bom Tudo que a gente comia... A maior parte é... É tirada assim da terra mesmo Sem... Sem droga, sem nada, né? Hoje a gente tem muita química no meio, né? Uhum A ração da criação de gado Cachorra, tudo tem química no meio Uhum Ó o pó que a gente toma Hoje a gente tem, né? O pó de café? O pó de café que a gente fazia É... Porque a gente fazia tudo na roça Uhum Eu fazia... Meu pai fazia faria de mandioca Pônei fazia Entendeu? Então, a minha pergunta é a seguinte Você tem saudade desse tempo? Ah, tem, mas não volta mais, né? Nossa, agora... Foi tempo bom, né? Nossa, assim... Até a pessoa dura mais, durava mais, né? Agora a gente come tudo é com química, né? Mas você consegue dizer se era melhor, se era pior? Ou tem coisa que hoje é... Não, é bem melhor, é bem melhor que hoje, né? Nossa, assim, né? Não vai citar dúvida, nossa E hoje tem alguma coisa que é melhor que antes? É porque hoje a gente trabalha menos, né? Na cidade... Tem mais recursos, né? Tem posto médio, perquinho, médio, né? Uhum O tempo é mais distante, né? Uhum Mas... É que o tempo vai mudando tudo, né? Uhum Mudando tudo, né? E você tem alguns... Eu gosto muito da roça Gostar muito da roça Mas você vem pra roça de vez em quando? De vez em quando? De vez em quando eu venho na roça De vez em quando eu venho pra roça Mas você vai aonde? Você tem parente? Tenho parente, é É? É Mas você não mexe com nada mais, assim? Não, não mexe com nada mais Uhum Mexe na minha chaca, né? Eu sou eletricista, encarnador Eu tenho curso de encarnador Eu faço pra mim, assim, um pouco, né? Pra você? Calçado eu faço Calçado eu sento na cadeira assim E trabalho assim, ó No chão, assim Uhum Eu não... Eu não... Porque... Eu tenho brânia de coluna também Uhum Aí você senta pra trabalhar Eu sento Eu faço encarnador De pedreiro De jardineiro Pintor Trabalho bem de pintor Eu faz seis anos de pintor Uhum E eu faço um pouco de tudo Mexe com tudo, né? Com tudo, né? Mas assim, plantar uma mandioca Uma bomba? Não, eu planto Na sua chácara? Na minha chácara eu planto Só que eu planto chuchu, mandioca Agora eu tenho uns ramos de chuchu e isso aqui Grande lá Mas é assim, pouquinho, pouco, né? Pouquinho pro gasto, né? É, com gasto, é E você tem algum plano, algum sonho Que você quer realizar ainda ou não? Meu sonho é andar de avião Helicóptero eu já andei Eu quero andar de avião mesmo Você nunca voa de avião? Não, não De avião nunca Helicóptero eu já andei Naquela época tinha Ali no Paço Municipal Tinha lá no Carnaval, né? Aí vinha um avião O helicóptero descia lá Pegava três, quatro, cinco E ia embora Uhum Dar uma volta assim Vim descer, pegar mais seis E ir embora É pra passear? Passear, é É, parece que é um real Ah, você foi? Eu fui Aí minha mãe tava junto comigo Eu não vou não Mas eu vou Aí fui, rapaz, gostei Só que dá medo É Quando tá lá em cima Quando desce assim Nossa, parece pra entrar dentro do chão Você já andou de avião? Já Ah, nossa De helicóptero nunca Não, não, helicóptero nunca De avião De avião nunca andei não Quer andar de avião Se Deus quiser anda Você quer andar de avião? Ah, hoje em dia não tá caro Ah, hoje é É, mano Às vezes é mais barato de avião Do que de ônibus É, então a gente paga assim Por mês, né? Põe no finalzinho É tranquilo, é Vai em São Paulo, né? Pega um taxi Vai em São Paulo É É A gente pega lá e marca a hora certinho É bom, viu? É? Bom, você tem o sonho, né? É bom Ô Zé, quando eu tava começando a conversar com você A gente tava vendo onde você morava, né? É Aí você falou que moro em frente de uma casa de candomblé, né? Isso é Que eu conheço, eu já filmei lá, né? Então, isso é E aí você falou que já foi lá, né? Já fui lá Assim pra conhecer, pra passear lá, pra ver como é que era, né? Mas não que eu frequentei ela também, não Mas eu achei legal Mas eu não tenho nada contra É, então, porque você falou de boa É de boa Você falou que gosta da pessoa e tudo, né? É, ele é de boa mesmo E você já foi até ver as cerimônias dele, né? Já já foi Por que que você foi ver as cerimônias? É porque... É porque vizinha meu lá, né? Tudo Um dele falou, vem aqui visitar a casa aqui E eu fui Daí você foi? Fui, foi umas 5, 6 vezes só e pronto Não fui mais Política do boa vizinhança, então É Mas você gostou? Você achou estranho? Você achou estranho? Fala muito, tem santo lá É quase igual a gente tem santo A gente chega lá, reza, faz a oração da gente lá E tem umas 30, 40 pessoas assim, sabe? Que faz a roda lá e fica lá dançando lá Recebe guia, né? As pessoas recebem guia Ah, recebe? Então você foi na Umbanda É, na Umbanda Porque ele tem o candomblé lá também É E você não ficou? Gostei, gostei lá Você gostou? Gostou do ambiente? Gostei, eu gostei também, é Não dei na conta, tem gente boa, né? Do vizinho da gente lá A sua esposa também Foi eu também Legal É, gostei lá É, gostei lá Vocês tem filhos não? Eu tive, eu tive, é, cinco filhos, né? Cinco filhos? Aí morreu um oito dias, depois, mais quatro, né? Aí eu perdi dois filhos, perdi um CD de moto de 19 anos Uhum Perdi minha filha com trinta e dois anos A VC Deu a VC Nossa Deu a VC como hoje, passou um ano e deu de novo Aí ficou quatro anos na cama É casada, tem uma filha Hoje a menina tem vinte anos Então você só tem dois filhos Só um casal agora Só um casal que sobrou É, só um casal que sobrou Um acho que você conhece, ele veio aqui Devo ter visto, é Todo ano ele vem, hoje mesmo ele vem aí Ô Zé, eu queria que você, se você quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fica à vontade Tá Quer falar alguma coisa? Não, no momento não Então eu quero te perguntar uma coisa Por que que você acha que eu faço essas entrevistas? Porque você faz, é que você gosta e aí é a sua profissão, né? Né? Certo? Tá certo Certo A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Aí eu tenho bastante profissão Umas três ou quatro Mas eu gosto de dirigir Dirigir é comigo mesmo É Nossa senhora, dirigir é comigo mesmo Algo caso a gente é melhor ainda que na firma, né? Algo caso é para onde você quer, né? Entendeu? Isso aí Legal É Fazer o que a gente gosta, a gente vai com prazer, né? Certo? Vou mostrar você andando aqui Legal, né? Legal, gostei, obrigado, viu Zé? Gostei você também Muito jóia Muito bom A gente não sabe muito como bruxar bem Porque ele é meio que a empira, né? Vai estar com gasto, né? Vai chegar lá, né? Vai chegar lá, viu? É Na semana do que? Tá Vamos lá Correu, né, Luca? É Mexer senão gruda, né?